Bom dia pessoal, é o seguinte, estou gravando esse vídeo para demonstrar para vocês mais uma vez sobre o site Make Educacional, que foi o que a gente viu sobre a robótica um tempo atrás, né? Apareceu mais atividades e alguns de vocês acabaram nem fazendo, então eu vou explicar novamente o processo da criação e o processo do exercício. É importante sim que tenha um computador, essa parte aqui realmente vai precisar do computador, mas se você não tiver, vai ter a apostila para vocês poderem ler também, então podem ficar despreocupados, vai dar para fazer tranquilo através de vídeo, através da PDF, se você tiver um computador, obviamente você consegue fazer as atividades, tá bom? É muito importante que vocês façam. Primeira coisa é o seguinte, tem aqui o cadastra-se, né? E tem todos esses campos aqui para preencher. Eu não vou preencher de novo, porque eu já fiz isso da outra vez, no outro vídeo, então só procura aí no grupo ou entra lá no YouTube, mas é só escrever nome, a escola, vocês vão colocar logo os informáticos, Estado de São Paulo, Diadema, Osasco, Santa Mara ou Tatuapé, depende da unidade que vocês estudam, o e-mail, a senha e confirmar a senha. No meu caso, eu já tenho aqui, eu vou digitar e vou escrever a minha senha para entrar no site, né? Ele vai entrar desse jeito, lembrando mais uma vez que o site é makereducacional.com.br, ele vai entrar naquele login, tá bom? Vai carregar um pouquinho o site normal aqui. A parte de cima são atividades alternativas, então vocês sempre vão clicar, assistir a aula, aí vai ter algumas perguntas, né? Eu considero isso aqui básico para a gente responder, tá? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas o primeiro aqui é muito fácil, muito fácil mesmo, então é só para testar a ciência, a memória de vocês. Aqui embaixo é o que eu quero mostrar para vocês, então, aqui a gente tem o download da apostila PDF, que pode ser tanto celular, televisão, computador, tablet, né? O que vocês tiverem aí que lê PDF, dá para ver. Esse aqui é o software, que só vai funcionar em computador ou notebook, né? Infelizmente, mas é muito bom para a gente treinar um pouco a programação da robótica. E aqui a gente tem a aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4, tá? Tanto a aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4 estão na apostila. Aqui só é o vídeo explicando a apostila, né? Então, por exemplo, quem não gosta de ver vídeo, dá para acompanhar pela apostila. E quem não gosta de apostila, dá para acompanhar pelo vídeo. Obviamente, né? O vídeo é melhor, porque ele é bem descritivo, ele é visual. Então, a ideia dessa aula de hoje, né? Que não é somente para hoje, vocês vão fazer durante uma ou duas semanas essas atividades, a partir desse vídeo aqui, porque tem bastante atividade aqui. Não façam somente as atividades que estão pedindo. E 9, pense, crie, desenvolva, tá? É importante na programação que a gente desenvolva caminhos diferentes, para programar, porque a programação nos estimula a ter a criatividade, a inteligência, a paciência, o desafio de conhecer novos métodos, né? Então, tentem, de formas diferentes, aperfeiçoar o que a apostila está falando, o que a aula está falando, beleza? Lembre-se, a robótica é mecânica, eletrônica e programação. Vamos considerar que a alma, a alma da robótica é a programação, beleza? Muito obrigado, espero que vocês façam as atividades, qualquer coisa pode me chamar, se tiver meu contato, se não, pode ligar aí na escola, tá bom? Tchau, tchau, tchau! Obrigado.